Essa é a cobra rei mais bonita do mundo, eu sempre brinco que a cobra rei parece de pedra e essa parece que foi esculpida em mármore perolado, que coisa linda essa cobra cara, ela é a Angelina Jolie das cobras, a Vera Fischer das cobras, é a mais bonita de todas as cobras reis de todos os tempos e ela ainda tem olho azul cara, ela ainda tem olho azul, dá pra acreditar, ainda tira onda com olho azul, pois é, ela possui uma condição rara chamada leucismo, não é albinismo, é leucismo tá, e aí cara, ela é branca, vários animais possuem leucismo, nossa quase que eu tomei um susto aqui, pois é, ela pertence a esse carinha aí do canal do New England Reptile, é um local onde eles possuem várias serpentes, trabalham como um zoológico tá, e a Lilith é a única no mundo que se tem notícia que tem os olhos azuis né, cobra rei, ou seja, na verdade uma rainha das cobras reis, porque ela é uma fêmea tá, só que ela é extremamente bonita, e cara, considerada a mais bonita de todas as cobras reis, só que ela é um pouco estressadinha tá, ela passou um tempo atrás por uma infecção, ela teve um abscesso ali no focinho e um no olho né, então ela passou por um tratamento, mas ela tá bem, e ela é brancona, mas não é qualquer branco entende, ela é um branco perolado, que é muito diferente, e assim, a beleza desse animal é inacreditável, não dá nem pra assim, pra gente descrever de tão belo que é, e realmente, na minha concepção, eu acredito que na sua também seja, ela é a cobra rei, a king cobra mais bonita de todos os tempos, a mais bonita que se tem notícia, e como toda cobra rei, o Ophiophagus hana, ela é uma comedora de cobras, e a Lilith cara, ela é um pouco diferente das outras cobras reis que eu vejo o pessoal mexendo aí, porque ela é muito estressadinha, ela não foi habituada ao toque, e ela é faminta também tá, tudo quanto é vídeo que eu vejo da Lilith, é um vídeo dela comendo, nesse caso aí ela tá comendo outra cobra, como eu disse, as cobras reis, as king cobras, são cobras devoradoras de outras cobras, mas olha esse olho, cara, olho azul, cara, tá de brincadeira comigo, esse bicho passou do extremo de bonito, passou do extremo, olha o capelo dela, quando ela abre, é estressada tá, estressadinha ela, estressadinha, mas eu espero que as pessoas consigam tirar filhotes desse animal, porque é extremamente belo. Responde aqui embaixo se você já viu alguma cobra rei tão bonita, cara, eu duvido muito, bom, aqui no canal você tem vídeo pra caramba só sobre cobra rei, é uma das cobras que eu mais faço vídeo, por um motivo óbvio, elas são magníficas, cara, elas apresentam assim, comportamentos diferenciados, que merecem ser relatados aqui, é a maior cobra peçonhenta do mundo, podendo ultrapassar seus 4 e chegar até próximo de 5 metros, é quase que uma sucuri com peçonha, tem um monte de vídeo aqui mostrando cobra rei, e eu sugiro que vocês assistam a playlist das cobras reis no final, tá, porque eu vou deixar aqui na tela final, você segue aqui até o final do vídeo, vai lá e você clica, tem uma playlist só de cobra rei, e aí cara, essas cobras realmente são espetaculares, aliás, quando você fala em cobra, o primeiro bicho que aparece na sua mente é geralmente algo parecido com uma naja e esse capelo, né, aberto aí, pois é, a cobra rei, ela não é uma naja, porque ela não é do mesmo gênero, ela não é do gênero naja, mas ela se parece morfologicamente, ela é do gênero ofiófagos, e aí ela é de um outro grupo, mas é muito parecida porque, mesmo assim, são da mesma família, que é a família Elapide, que corresponde às cobras corais, às najas, às cobras reis, às taipães, né, todas as serpentes peçonhas da Austrália, às serpentes marinhas e a mamba negra, é tudo o mesmo grupo, tá bom? Então é óbvio que elas vão ter coisas muito parecidas, e ela tem esse capelo lindo. Agora, veja, essa cobra em especial, essa cobra, ela é única, até o momento que se saiba, não existe nenhuma cobra rei que tenha esse aspecto, a cobra rei é mais acinzentada, é linda também, é linda também, isso aí não tem como negar, mas nem de longe é tão bonita quanto a rainha das cobras reis, que é a Lilith, nome legalzinho, né, Lilith, pois é, e ela é uma cobra que nasceu leucística, o que é ser leucístico? Leucístico é diferente de ser albino, tá bom? Leucístico é quando ele tem essa coloração esbranquiçada, mas não é albino, albino é quando você tem ausência de melanina, então assim, por exemplo, uma cobra albina, ela vai ter olho vermelho, não azul, tá bom? E, cara, pô, tá de brincadeira, né, a Lilith, além de ter essa coloração diferenciada, ainda tem olho azul, porque, paz em você, não é qualquer branco, cara, porque assim, tipo, ah, pô, é uma cobra branca, pô, beleza, e aí, pá, não quer dizer nada, mas não é qualquer branco, cara, é um branco pérola, é um branco perolado, sabe, parece mármore esse bicho, a cobra rei, por si só, já parece um bicho que é feito de pedra, eu sempre brinco assim, ah, como é que tu diferencia uma Naja de uma cobra rei? Cara, olha a carinha da cobra rei, e vê essa cara de pedra, ela parece que foi esculpida numa pedra, aí, de repente, alguém me vê com uma cobra rei que foi esculpida numa pedra de mármore, meu irmão, pô, parecendo, parecendo assim, sei lá, uma estátua grega, linda, belíssima, cara, que coisa maravilhosa, eu não tenho outra definição pra Lilith, a não ser uma definição de uma estátua grega, esculpida e que tomou vida, não é possível que esse bicho seja real, mas é real, e eu não vi nada parecido, ela é demais, eu sempre acompanho as postagens da Lilith, né, eu sempre acompanho lá as postagens do New England Reptile, querendo saber mais informações dela, porque realmente é difícil, ele não tem muita coisa, não tem muito vídeo que se coloca, nem muita foto assim, né, ela é meio reclusa, até porque ela é meio braba, tá, eu vejo muita gente aí, muito tratador com cobra rei, inclusive até alguns tratadores que morreram por estar manipulando o cobra rei, mas a Lilith, pelo que eu fiquei sabendo do histórico dela, ela não foi uma cobra muito manipulada, ela não foi muito pega, então ela ficou muito brava, inclusive ela teve dois abscessos, né, um no focinho e um perto do olho, e provavelmente esses abscessos se deram por ela bater no aquário, tá, porque ela é muito braba, ela deve dar bote, e aí acaba pegando no aquário, panca ali, né, enfim, machuca o bicho de alguma maneira, ela não foi domada, então ela estranha qualquer um que passa, acaba batendo, isso é muito comum, tá, em serpente de cativeiro, muito, muito comum, às vezes se você vai num local que o cara tem uma serpente de cativeiro, se ela tiver com o rosto machucado, né, essa pontinha do focinho, então ela não deveria estar em contato com seres humanos, porque é uma cobra que tá dando bote, e tá pegando no vidro, entendeu? Então provavelmente foi o caso da Lilith. Eu fiquei sabendo que o dono dela, né, o cara do canal, ele tava começando a manipular, pra ver se ela diminuía esse estresse dela, pra ver se ela aceitava mais a presença de humanos, porque afinal de contas, a Lilith, cara, ela é uma sumidade, e a ideia de você ter a Lilith ali, é justamente fazer essa meio que educação ambiental, porque os caras devem estar querendo, a todo custo, tirar filhotinhos dela, e não significa que os filhotinhos vão nascer com a mesma característica, até porque ela tem que fazer um cruzamento, então provavelmente vão fazer vários cruzamentos de gerações F1, F2, até pegar essa coloração diferenciada, né, e tentar reproduzir esses animais em cativeiro, para que os filhos, os descendentes, também tenham essa coloração, né, agora, se isso tá em conjunto, com alguma outra doença, a gente não sabe, a gente vai ter que fazer os cruzamentos para ver se tem alguma doença em conjunto com essa característica genética aí, mas o fato é que, bom, você tem outras cobras também, que você fez os padrões leucísticos, fizeram também padrões albino, e vários outros padrões, e estão aí tudo bem, tudo de boa, tudo sursa, tudo fluindo muito bem. Agora, eu queria ver, na boa aqui, eu queria muito ver uns filhotinhos da Lilith, porque, cara, não tem igual esse bicho, esse bicho é único, esse bicho é único, esse bicho é demais, e mesmo das cobras brancas que você tem, ou leuciscas, ou albinas, na boa, de todas as espécies, nenhuma é tão bonita quanto a Lilith, nenhuma, nenhuma, então pode pegar qualquer uma aí, tem um vídeo aqui que vai ficar também linkado no final da Gerará Calbina, que é linda, mas, cara, nem de longe chegou aos pés da Lilith, quer dizer, pés não, que cobras não tem pé. Caraca, quinta série, meu irmão, eu saí da quinta série, mas a quinta série nunca saiu de mim. Bom, o fato é que ela é diferente, ela é espetacular, e merece ser mostrada, né, não? Porque, afinal de contas, aqui é o canal onde a gente mostra as cobras reis aí, essa aí, caramba, é fabulosa. Tomara que um dia eu venha fazer vídeos aqui sobre os filhotinhos da Lilith. E aí, para fechar e o vídeo não ficar muito longo, deixa eu botar aqui a máscara da Balboa de Aplilite, e se vai lá visitar, tá, o canal do New England Reptile, e escreve lá, ó, o Biólogo Henrique, eu tô vindo aqui por conta do Biólogo Henrique, quem souber, escrevi em inglês, né? Vai escrever em português mesmo, que o cara vai saber. Foi a indicação do Biólogo Henrique. SUS, Fiocruz, Butantá, ICMB, Bama, Ciência, Família e Lilith, meu irmão. Acorda a rei mais bonita de todos os tempos do mundo inteiro que se tem notícia. Balboa de Aplilite, e assista a playlist só de cobra-reia aqui na tela final. Balboa de Aplilite, . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL